Fala galera ligada aqui no canal da Perfect Automotive, tudo bem com vocês? Eu sou Murilo Amorim, terça-feira dia de vídeo técnico, novamente trazendo muita informação para você, um conteúdo recheado de dicas técnicas, né? Então já vou pedir para você colocar aqui ó, descer o dedo no like, se inscrever, tá aqui embaixo, é facinho, não custa nada e fica ligado nas dicas preciais que a gente vai estar passando aqui. Hoje a bola da vez é esse Fiestim aqui, ano 2012 e a gente vai estar substituindo, bandeja completa, não perde nada, fica ligado no vídeo e vamos lá! Então vídeo da bandeja, a gente já começou a soltar o Wendel, tá me ajudando nesse vídeo também que é outro técnico, em breve vocês vão conhecer o Wendel aqui no canal. Aqui a gente já soltou a roda do carro, né? Para ter acesso à parte inferior, então o que a gente vai fazer aqui? Verificar os parafusos que a gente vai estar soltando aqui da bandeja e soltando o pivô do montante. Aqui a gente vai fazer uma montagem completa, né? Que é bandeja com pivô, que é um item também que você compra na Perfect hoje, é uma grande vantagem já comprar bandeja completa. Então vou passar para vocês as medidas das chaves, vamos desmontar aqui sem mais delongas e fazer a substituição desse produto aqui. Já identificamos aqui as ferramentas que a gente vai estar utilizando na aplicação da bandeja, tá? Para soltar ela, vamos utilizar uma chave de 15mm aqui na frente da bandeja. Aqui ó, na fixação, na parte de trás, onde a gente tem a bucha da bandeja, vai ser uma chave de 18mm e uma chave de 13mm para soltar esses dois parafusos. Soltando aqui, a bandeja já está solta da carroceria do veículo e a gente vai estar utilizando aqui uma chave 15 e uma T50, que é uma chave Torx para estar segurando aqui a contraporta do parafuso e conseguir soltar. Soltou isso aqui, a peça sai completa na nossa mão e a gente vai trocar o conjunto. Então, agora vamos para a prática para vocês acompanharem. Então, pessoal, aquela dica valiosa de sempre, né? Não custa lembrar. A gente vai usar o pneu para fazer a substituição, para retirar a peça, tá? Que ela já vai para descarte, que é uma peça que vai estar bem danificada. Na hora de montar, a gente vai colocar aqui e o último aperto, a gente vai fazer lá na rampa de alinhamento. Tem um carro no chave. Vamos lá. Depois disso, outro aqui ó, bem simples. Já consigo sacar o pivô. E agora, com o auxílio de uma espátula, vamos guardar isso aqui ó, que a gente vai usar esse defletorzinho na remontagem do carro. Com o auxílio de uma espátula agora, eu vou tá removendo aqui ó, a bandeja aqui de dentro do quadro, tá? Apoiar ela aqui e puxar para vocês entenderem. Então, aqui ó, como ela vai encaixar daqui dentro do quadro, dificilmente eu consigo retirar com a mão. Então, eu venho aqui ó, com o auxílio de uma espátula, vou puxando ela desse lado e desse lado, até ela sair aqui ó, fez uma forcinha aqui com a espátula, a gente já tem a peça velha na mão. Vamos lá para a bancada, olhar as peças que a gente vai tá utilizando e substituindo aqui no VI. Peça velha na mão, bandeja original. Essa aqui lutou muito, né? Durante a vida dela. Então, agora a gente vai substituir, porque a bucha tá bem estourada, é uma peça original ainda, o carro já tá com 150 mil rodados, tá? Então, vou deixar ela aqui e nós vamos estar utilizando aí bandejas novas, bandejas da Perfect, tá? Qual que é a grande vantagem de estar comprando o Perfect? Diminuir o seu trabalho. Hoje, as nossas bandejas, a gente vende elas também completas, tá? Já com pivô, uma bucha para você só chegar e aplicar no seu veículo, não tem que soltar uma coisa da outra. Então, já tá tudo aqui, a gente não vai esquentar a cabeça com o torque do pivô, só vai colocar a bandeja lá no lugar e torque no máximo aqui das buchas e fixação, nada mais. Então, essa é a BDJ 2224, que é a do lado direito, e a gente tem a 2225, que é a do lado esquerdo. Esses e outros produtos você encontra nos nossos aplicativos disponíveis para Android eOS lá na Play Store do seu celular. Então, não esquece que a gente vai tá deixando aqui na descrição. Ah, e aproveitando, não esquece de descer o dedo no like aí, ajuda a gente. Aqui para colocar, pessoal, vale ressaltar aqui, tá? Para ficar mais simples, solta o terminal de direção, é uma chave de 15mm aqui, e você consegue jogar um pouquinho para o lado aqui da suspensão. Por quê? Porque você precisa alinhar a frente dessa bucha, como ela vai encaixar daqui, ó, perfeitamente, se você focar, vocês vão ver no ângulo da câmera, vem depois com um martelinho aqui de nylon, uma marretinha, com cuidado, e bate até ela posicionar aqui na posição. Depois a gente vem com a nossa espátula aqui, ó, apoia aqui no parafuso e empurra a bucha para dentro aqui, e é só passar o parafuso. Beleza? Posteriormente a gente vai vir montar todo o restante aqui no conjunto. Então aqui, ó, o parafuso que segura o pivô na manga de eixo, ele é um classe de resistência 10.9 M10, tá? E aqui a gente vai aplicar 60 Nm, é o torque de aperto desse carinha aqui. Agora vamos para os outros parafusos. Aqui na bandeja, tanto para o parafuso 18, tá, que vai aqui, quanto para o 15, eles são os dois M12. A gente não leva em consideração o tamanho aqui da cabeça do parafuso, sim, o fio de rosca. Os dois são M12, classe de resistência 10.9, ou seja, 105 Nm é o torque de aperto desses dois parafusos. Agora só falta passar o torque dos parafusos 13 aqui para vocês e a gente finaliza a parte de baixo aqui da bandeja. Algumas pessoas vão perguntar, né? Eu não passei aqui do terminal aqui de direção, não apertei ele, porque a gente também vai substituir o terminal e o axial de direção. Mas esse é assunto para um próximo vídeo, vídeo, então fica ligado aqui no canal da Perfect. Já aqui, ó, os dois 13, eles são M6, 8.8, a classe de resistência, tá bem aqui. E aqui são 9 Nm o torque de aperto, tá? Lembrando que o torque maior tá aqui nesse parafuso maior. Então, os três combinados aqui vão segurar essa peça com muita segurança. Sem excesso de torque, a gente também não vai ter nenhum tipo de quebra aí por aplicação. Então, tá tudo aqui no jeito, só chamar no torque. Se você tiver um torquímetro, usa um torquímetro. Se não tiver um torquímetro, vem com a chave manual aqui, aperta e não vai ter problema nenhum. Vamos lá para finalizar. Montagem finalizada, torque recomendado em todos os parafusos colocados aqui. Agora a gente vai montar a roda, vamos partir para o outro lado, fazer o outro lado também e fica zerado. Então, foi isso aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário mais alguma coisa que você queira saber sobre aplicações desse veículo ou qualquer outro que você queira saber também, beleza? Ah, e não esquece de já descer o dedo no like aí, ajuda a gente. E é isso aí, pessoal. Hoje foi o vídeo da bandeja completa que vocês viram, as dicas que nós passamos para vocês de torque e outras coisas que você precisava saber sobre pivô e bandeja. Então, nesse caso, o carro está zeradinho e o último aperto foi feito com o carro no chão lá na rampa de alinhamento. Fica ligado nas dicas da Perfect. Não esquece, tá? Aqui na descrição está o link da nossa tabela de torque, o nosso EAD, que é o curso para você que quer saber um pouco mais sobre suspensão lá no EAD Perfect. E também o nosso catálogo e o aplicativo disponível para Android e iOS. Não esquece de curtir aqui e deixar seu comentário. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. E aí